Oi, esse é o Conexão. Em 2018, o Ministério da Educação investiu 523 milhões de reais no programa Mais Alfabetização, que é uma política nacional de alfabetização lançada em 2017 com o objetivo de melhorar os baixos níveis registrados na Avaliação Nacional de Alfabetização. Hoje a gente quer falar sobre recursos. Ter dinheiro é sinônimo de sucesso no processo de alfabetização? E quando os recursos são escassos, não dá então para alfabetizar? Qual é que deve ser o equilíbrio entre a boa gestão de recursos para valorizar o processo de alfabetização? Sobre isso a gente conversa agora com a Ilona Bete Scherrazi, que é doutora em educação e consultora de política educacional, e com a Mara Elisabeth Mansani, que é professora e colunista da Nova Escola. Muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Eu quero já repassar a pergunta. O negócio é só ter dinheiro? Existe realmente essa relação entre os recursos e a qualidade, Ilona? Existe uma relação mínima. Eu diria que hoje o padrão ouro dessa relação é o município de Sobral, que está entre os nove estados que recebe a complementação federal do Fundeb, então tem um gasto abaixo da média nacional e apresenta os melhores indicadores no Brasil desde o segundo ano, medido pelos PAES e terceiro medido pela ANA. Então existem muitos municípios, dados mostram de gasto versus desempenho dos alunos, muitos municípios com alto gasto per capita e sem apresentar os mesmos resultados. Talvez esses municípios teriam que se explicar melhor. Mas não significa que o padrão de gasto de Sobral seja, digamos assim, o teto do gasto. Seria o padrão para a gente imaginar o que precisa mais se investir em educação para que a escola realmente tenha a dignidade que merece. E, Mara, quando a gente pensa no que a Ilona está dizendo aqui, a gente pode dizer, então, escolas particulares em que tem um dinheiro garantido, um dinheiro a mais, não teria problemas, né? Assim, quer dizer, o que a gente pode pensar, né? Assim, quando a gente pensa em recursos de escolas públicas e particulares, também tem problema? Esse é um mito que a gente criou aqui no Brasil, que é o dinheiro que vai resolver tudo, né? A alfabetização envolve muitas questões, uma delas é a gestão também, né? É uma adoção de um currículo que realmente seja significativo, que leve em conta a aprendizagem das crianças. E isso tudo envolve recursos, sim, mas não necessariamente quando ele tem, quando ele acontece, ele é efetivo, porque demanda várias questões. Então, uma escola particular, que muitas vezes a gente pensa que pode ter melhores resultados, talvez por questões de currículo ou, então, de gestão da sala mesmo. Por exemplo, uma sala de aula na rede pública com 40 alunos na alfabetização sem um professor auxiliar se torna um fator complicador. Essa economia, que é uma economia que não se deve fazer na alfabetização, não se tem na escola particular. Mas não necessariamente um grupo pequeno com uma metodologia errada, com um professor mal formado na particular ou na pública, vai dar na mesma coisa, né? São muitos fatores, né? Sim, são muitos fatores. Vai dar os mesmos resultados, né? São vários fatores que a gente chega a essa qualidade e não necessariamente só o dinheiro. Mas é muito bom ter recursos. É isso que é o contraponto que eu queria até fazer, né? A gente não está dizendo aqui que a gente tem que viver pobrinho, não, né? A gente tem que ter recursos. Tem a importância. E acho que a alfabetização é uma fase que ela demonstra muito que você precisa de recursos, né? Você precisa investir ali, né? Eu penso que engloba muitas coisas. Imagina que num país como o nosso, com 2 milhões de professores, imagina a demanda de recursos para a formação desses professores. Um país que não tem uma linha de formação para os professores, que não acompanha adequadamente as suas universidades ou que não tem um perfil criado de formação dos professores, não sabe onde caminhar. Então, aonde eu vou pôr o dinheiro? De que forma? O que é realmente preciso? Então, você vê num Brasil com tantas diferenças, eu faço parte de uma rede de professores que conecta professores do Brasil todo, que é o Conectando Saberes, que é apoiado pela Fundação Lema. E nessa rede, as realidades são muitas. Então, eu escuto de salas de aula que não tem uma janela, quem está pedindo mais livros e quem já tem lousas digitais e outras tecnologias e recursos. Tudo isso no mesmo país. No mesmo país. Então, as diferenças são muitas. Então, ela alocar esses recursos, mas eu penso que a gente tem que ter um programa sério de política pública pensando nisso, com seriedade e vendo essas diferenças. Você vê o Ceará indo tão bem, mas não tem todos os recursos que, por exemplo, o Sul tem. E o Sul tem bons resultados também. Santa Catarina, na educação infantil, por exemplo, tem ótimos resultados. Mas tem um investimento bem maior. Não, o problema é quando você considera a pobreza, o nível de pobreza da população atendida pela escola, aí realmente Ceará e Sobral não dá para comparar. Não tem parâmetro. Por isso que eu digo que o padrão ouro, que é o padrão base de olhar para custo e resultado, seria Sobral, seria o Estado do Ceará. Então, é importante pensar nisso, porque aí depois a gente olha quais são os condicionantes do que acontece lá. A metodologia correta, o foco realmente em aprendizado do aluno, o acompanhamento obsessivo em saber se o aluno realmente está aprendendo para que haja uma correção intempestiva dos problemas que podem acontecer. Os alunos são diferentes, os professores são diferentes. Então, é bastante sofisticado, algo bastante complexo, que nós precisamos aprender a olhar como ciência para poder trazer o melhor para a sala de aula. E assim, como é que Sobral escolhe onde gastar dinheiro? Porque já que não tinha tantos recursos, não tem tantos recursos, talvez o gasto está sendo feito no lugar certo, nos lugares certos. Basicamente, a questão é o aprendizado dos alunos o tempo todo. Esse é o cerne da motivação de todas as pessoas que estão ali. Isso é claríssimo para todo mundo. A meta de alfabetizar todos os alunos já no primeiro ano, sobra poucos alunos para terminar o processo de alfabetização no segundo ano, numa perspectiva de uma alfabetização emergente. Então, é muito claro. O que tem que ser feito é muito claro lá. E deveria ser claro nas outras escolas também, mas por uma série de razões não é. E aí você não consegue, obviamente, obter os mesmos resultados, nem com o mesmo nível de recurso, nem com mais. Essa série de fatores que não deixa evidente aonde gastar, você pode apontar alguns desses fatores para a gente? Uma das questões, e se você não tem claro como é que funciona o processo de alfabetização, uma dos problemas é que você não vai dar os livros adequados ao processo todo de alfabetização. Então, você tem livros próprios para a alfabetização emergente, depois para a autonomia, quando o aluno já está mais interessado em coisas um pouquinho mais robustas, e continuar isso ao longo da vida. Porque a alfabetização é você conseguir ler qualquer tipo de texto, a literacia completa. Então, a questão do acervo é um acervo adequado para o aluno, em quantidade suficiente para ser usado tanto na sala de aula quanto fora. E uma coisa simples como controle de faltas. Sobral controla as faltas de docentes e de alunos. Então, não é permitido essa facilidade que a gente dá, até na legislação, de que em qualquer nível educacional brasileiro é permitido faltar um quarto das aulas, sem que haja nenhuma sanção para ninguém, isso potencialmente queima um quarto dos recursos. Então, Sobral não admite isso. Isso é um princípio básico de eficácia escolar. E aí a gente já vê uma coisa simples do ponto de vista de fazer... Mas, politicamente, complicadíssimo. Se você quer ver essa questão da leitura, o Rio de Janeiro está bem acima da média das bibliotecas e salas de leitura. O Rio está com 70 e pouco por cento de escolas com salas de leitura, biblioteca ou sala de leitura. Só que a média brasileira não chega a 50%. Então, imagina se a gente vai falar de leitura em alfabetização, como é que a gente fala? E se a gente não tem recursos e não tem acesso ao básico, de ter um livro em sala de aula? Para essas etapas todas. Então, isso é questão, sim, de gerência, de recurso, de pensar nessa alfabetização para todas as etapas e o direito de todo mundo de ter acesso a esse bem cultural. Essa questão de pensar, da gerência e tal, passa também pela formação dos docentes? Com certeza. Desde os municípios, né? Municípios que têm muitas gestões, têm muitas formações para os professores, gastam rios de dinheiro em coisas que não têm efetividade. porque não tem claro o seu currículo, não tem uma questão de formação mais profunda, mais na base, né? Fica muito de ter algum encontro de professores. Isso não dá conta de alfabetizar. A nossa formação de professores está deixando a desejar. Então, esse trabalho de formação continuada tem que ser continuado. nas escolas, nas prefeituras, nos estados. Então, mas tem que ter uma programação. O que nós vamos investir aonde? Ter essa análise, esse diagnóstico de quais são os reais problemas, de fazer e saber o que a rede está realmente precisando, para pensar na formação. Agora, a formação para o Brasil todo, em relação a BNCC, currículos, a alfabetizar, nós não estamos sabendo alfabetizar. Não é possível com os resultados da prova ANA, a última edição, o nível que a gente dá. Então, tem que ter essa clareza de que tem que formar sim. E formar quem está chegando, quem está em sala de aula, para alfabetizar. Isso é uma atitude, Lona, que tem que ser, cada secretaria tem que tomar a sua, tem que fazer esse raio-x mesmo, esse diagnóstico, olha, onde a gente está acertando, onde a gente está errando. Ou uma política nacional ajudaria nesse aspecto, para fazer esse diagnóstico? O artigo 211 da Constituição diz, reza que nós devemos trabalhar com os três entes federais em colaboração. Governo federal, os governos estaduais e cada um dos municípios em relação ao seu governo estadual. Infelizmente, a gente não tem tido políticas de alfabetização bem desenhadas o suficiente para que o governo federal induza nos estados e a partir dos estados e nos municípios um sucesso sistemático. Quem conseguiu fazer isso foi o Ceará, a partir da experiência de Sobral, de um dos seus municípios, que foi levada para o estado. E aí, essa relação entre estado e município, no sentido de levar a melhor formação, levar referência, inclusive material, para a sala de aula estruturado, a partir do estado, para cada sala de aula que quisesse adotar esse material, mostrou que deu efeito, que fez resultado, que proporcionou resultado para os alunos aprenderem mais. Então, é um caso a ser estudado, melhor conhecido, porque foi quando o regime de colaboração mais funcionou para a educação no Brasil. Cara, é muito interessante, né? O caso Sobral é um caso, assim, que eu acho que vamos ficar estudando durante muito tempo, né? E lá no Vale, que você é muito apaixonada. Vamos trazer para essa conversa a professora Tiana Tapeti, que é secretária de Educação da cidade de Oeiras, um outro bom exemplo que nós temos no Brasil. Fica lá no Piauí. Por lá, os programas Alfabetização Borboleta, que foi criado por duas professoras de Teresina, e o Aprendendo Com, fizeram muita diferença nos índices de alfabetização da cidade. Vamos saber um pouquinho mais com ela. Oi, professora Tiana. Muito obrigada por participar com a gente aqui no Conexão. Oi. Obrigada de ver. Professora, eu queria começar te perguntando. As mudanças para acontecerem aí em Oeiras também passaram por uma valorização financeira das professoras e dos professores? Sim. Passou por uma valorização financeira, não sim uma valorização extraordinária, de muitos incentivos, além daquilo que é estabelecido pela legislação. Como, por exemplo, a gente trabalha aqui garantindo os direitos de todos os docentes. Tudo aquilo que é preconizado na legislação é garantido, as reduções de um texto, a redução do PIS nacional, a redução do tempo de serviço, a redução por idade, o reconhecimento do direito que nós temos em relação ao professor. E também o nosso reajuste anual, todas as vezes que a gente faz um reajuste nos dois últimos anos, o reajuste tem sido acima do PIS nacional. Então, a gente tem esse cuidado, porque a gente faz toda uma estrutura, todo um estudo financeiro, e dentro desse estudo financeiro, a partir da nossa gestão, da nossa administração, a gente percebe que a gente precisa economizar em alguns pontos, priorizar outros. E a valorização financeira do professor é algo que a gente tem priorizado. Além disso, nós temos também a valorização no sentido das formações. Nós estamos com formações diferenciadas, agora, recentemente mesmo, nós viajamos, encampamos uma nova forma de agir com essas formações, fazendo formações com maior significado, formações pensadas, dentro daquilo que é a necessidade da rede, formação voltada para a necessidade de cada modalidade de ensino, não são formações aleatórias, são formações para que resguarde a necessidade que a gente tem de aperfeiçoamento de professor no que tange a sua área e a sua atuação. E, professora, vocês, como é que é a situação em Oeiras, assim, quando a gente pensa em recursos? Vocês estão cheios da grana por aí ou está todo mundo está meio apertadinho também? Não, aqui nós não estamos cheios da grana, aqui o nosso per capita é um per capita de R$ 3.252,00, o básico. Claro que tem as diferenças de creche com um valor um pouquinho maior de alunos rurais, assim, oscila muito pouco para mais. Então, nós temos os 30% de FEM, que aqui nós temos os 25% normais, que é estabelecido por lei, tem a nossa lei orgânica, que também estabelece que seja investido 5% disso, né? Então, e temos recursos que nos cabem no sentido daquilo que vem de governo federal. O que nós temos aqui é uma gestão extremamente preocupada em gerir recursos, porque nós sabemos, se nós não gerimos bem o recurso que vem, nós não vamos ter condição de aplicar bem, né? Precisa ter uma gestão com uma preocupação de organização muito forte, um senso de organização muito forte, otimizar os recursos que vêm de forma inteligente e de formas bem apropriadas em cada área de atuação, para que a gente possa realmente investir naquilo que é prioritário. Prioritário para nós é a formação de professor, prioritário para nós é a alfabetização das crianças. Então, a gente tem que ter essa preocupação com essa gestão. E a gente tem tido essa preocupação em enxugar muito a nossa máquina administrativa. Trabalhar como essencial, trabalhar como prioritário. E isso tem dado para nós a possibilidade de investirmos naquilo que realmente vai fazer a diferença no ensino-aprendizagem, garantindo o direito de aprender das crianças. E assim, é interessante a gente observar essa fala da secretária que é assim, é enxugar. Essa é a realidade da maioria das secretarias do Brasil, né, Mara? Eu penso que sim, mas ao mesmo tempo que eu fico um pouco preocupada com essa coisa que a gente está de enxugar, os resultados não estão bons na alfabetização, por que vai se colocar dinheiro onde se está se perdendo? Mas a gente está longe de atingir a meta 20 do Plano Nacional de Educação. A gente tem muito o que investir ainda. E eu penso que o dinheiro é necessário sim, é necessário. Porque a gente fala muito de cobrar uma situação profissional, uma relação profissional do professor, mas que condições profissionais ele recebe? E vai desde a quantidade de alunos em sala de aula, da formação dele, de materiais que ele tem acesso, porque sim, precisa de tudo isso. Para a gente não ficar nesse caminho que é dinheiro ou não dinheiro. Precisamos sim. Tem que ter essa cobrança. Com certeza. A meta 20 fala sobre aumentar o investimento, né? Como é que é? Vamos ver aqui. É 10% do PIB. 10% do PIB até 2024, é isso também a meta 20? É, até o final da... Tem que aumentar então o investimento, temos que trabalhar, né? Quando a gente pensa em política pública, hoje existe, Ilona, assim, essa interlocução com essa preocupação, assim, existem passos para que a gente alcance isso? O que vocês acham? Até 2024 a gente vai conseguir? Eu não sei se 10% do PIB era o que a gente precisaria gastar, não. Eu acho que a gente tem um exemplo, eu volto a dizer, tem o padrão a ouro que é Sobral, tem o padrão do Ceará, que não é todo mundo que está alfabetizado, mas tem um avanço em relação ao resto do país, no que toca alfabetizar pessoas de baixa renda, né? Vamos olhar para o que funcionou, né? E o que foi investido ali, em termos de formação, em termos de remuneração, pelo menos para aquela área, né? Para aquela região ali, que é diferente de uma área metropolitana como Rio e São Paulo. Então, é preciso usar ciência. Já nós temos muito dado para poder chegar a conclusões, possivelmente até diversas dessa, de que é necessário gastar 10% do PIB em educação, porque temos a questão da previdência, nós temos a questão de uma série de outros direitos que estão sendo exigidos para o Estado, e o Estado é um só. Tem aquele tal que tem até os seus 100%, né? Então, quando a gente tem uma retração da economia, há uma retração dos impostos e do dinheiro disponível para gastar. E esse é um dado de realidade. Então, vamos aprender a alfabetizar melhor, a ensinar o que vem além da alfabetização melhor, né? Para a gente saber exatamente o que é que é mais efetivo no gasto, para que a gente possa atender até outros direitos da população. Mas há coisas básicas a corrigir. Eu compreendo essa postura, eu acho que a gente tem que ter seriedade com recurso público, mas tem coisas que são evidentes, tem coisas que estão aí gritantes, não pode ter essa... É uma questão de equidade, de todo mundo ter o direito a ter dinheiro e acesso e ser bem aplicado. Eu acho que elas caminham juntos. E que a gente tem que pensar em modelos de boa gestão, sim. Pegando modelos de boa gestão do Ceará e de outros lugares do Brasil que estejam caminhando bem, de usar esse recurso realmente que dê resultados no sentido das nossas crianças aprenderem. Mas é uma questão de equidade. Nós precisamos repensar isso tudo. A equidade está no aprendizado. Sim, mas ela demanda esses pensamentos todos. Claro, mas é uma ciência. O que nós queremos? Queremos que o aluno aprenda. Nós não queremos, por definição, gastar mais por gastar mais, que é um pouco do que está na lógica do PNE. Metas muito medíocres de qualidade e uma meta muito ambiciosa de gasto. Isso precisa ser repensado à luz dos dados, à luz da ciência. Então, a preocupação é o direito à educação e muito mais que o direito à matrícula. O direito a um aprendizado num nível bem mais ambicioso do que aquele que a gente já se propôs a dar. Eu quero, antes da gente dar um tchau para a professora Tiana, eu queria perguntar, professora, rapidamente. Qual que foi o peso dos recursos para que esses projetos dessem certo e hoje eles apresentarem bons resultados? O peso do recurso foi muito grande. Eu não vou dizer que ele foi determinante, mas ele foi importante e ele é importante. Não se pensa nada em termos de educação se a gente não pensar financiamento. Então, assim, o peso, ele foi de fundamental importância, mas se nós não tivermos uma gestão preocupada em resultados, se nós não tivermos uma gestão organizada, se nós não tivermos uma preocupação em trabalhar bem, de nada adiantará tanto investimento. Eu concordo com a Ilona, que eu penso que o investimento é importante, mas é importante que a gente tenha um gerenciamento desse investimento, para que a gente possa, de fato, garantir a qualidade daquilo que está sendo ensinado, daquilo que está sendo proposto, para que a gente possa desenvolver a capacidade mesmo da aprendizagem da criança. Tá ótimo, professora. O investimento foi feito e ele é feito com responsabilidade, mas a gente mexe muito bem com esse recurso e precisamos de mais recursos para fazer muito mais. Entendo. Porque senão a gente fica na mediocridade, né? Com certeza. Professora, muito obrigada pela sua participação com a gente, viu? Nada. Tchau, tchau. A gente tem dois minutinhos, mas eu queria muito saber de vocês, qual é o passo, assim, que a gente precisa dar, começando pela Mara, para a gente pensar em gestão de recursos? Parece que a equidade é algo que para você... Eu acho que... Lácte, né? Sim, eu digo até a equidade em relação à formação mesmo. Por que todos não podem ter uma formação no nível pensado para Sobral, uma preocupação de currículo? A gente tem que fazer um debate mais profundo mesmo, baseado em evidências, sim, mas eu penso que está mais do que na hora e a gente tem que tomar cuidado com esse nosso discurso para não ter interpretações que a gente não precisa. Nós precisamos de mais investimento, mas realmente pensando em uma gestão séria do recurso público, mas que a escola precisa que os nossos alunos para terem uma boa aprendizagem precisam ter acesso a esses bens culturais que também demandam investimento, formação do professor, pensando nessa apobetização de qualidade. Isso é claro. E na sua opinião, Ilona? Primeiro, o passo que a gente precisa fazer, tipo, para ontem? O fundamental não dá só para esperar o governo federal, mas em questão de equidade, se a gente tivesse um governo federal induzindo a qualidade a partir de uma concepção, de alfabetização alinhado com o que as evidências mostram, me parece que essa é a política que está sendo proposta, com material, o que o Ceará fez, material para a sala de aula, de qualidade, alinhado com essas evidências, com a prática internacional, eu acho que a gente conseguiria alavancar os recursos que já são gastos para, então, depois disso, conseguir saber. Bom, então, o que está faltando? Provavelmente vai estar faltando livros, vai estar faltando bens culturais, vai estar faltando aquilo que faz com que... É, porque a questão da aquisição do vocabulário da criança, que é fundamental para a alfabetização, se dá também por meio de acervo e capital cultural. Então, é preciso trazer isso também para a escola, e isso, obviamente, tem a ver com recursos, né? Mas a gente precisa saber exatamente como se dá o processo de alfabetização para, então, poder investir naquilo que é necessário. A gente precisa de formação. No final das contas, a gente precisa de dinheiro também, né? Mas a gestão, ela realmente é uma chave importante que a gente, o Brasil, precisa virar essa chave, né? A gestão, formar bons gestores, né? Para além, assim, os nossos educadores que já fazem tanto, educadoras fazem tanto, mas, assim, realmente, uma formação de gestão vai fazer muita diferença. Antes da gente terminar, eu quero mostrar um site aqui para deixar de dica, que a gente sempre deixa ferramentas aqui para vocês. novaescola.org.br, a nossa parceira. Tem uma biblioteca, gente, maravilhosa por lá. Sempre fazem matérias, assim, para a gente que é do audiovisual, sempre assiste tudo no Nova Escola. Então, está aí o site, ó, novaescola.org.br, mais uma ferramenta para as nossas educadoras brasileiras. Muito obrigada, viu, pela participação. Adorei a conversa. É sempre bom conversar com essas pessoas inteligentes, né? A você de casa, obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar futuraplay.org. Um beijo, até a próxima. Um beijo, até a próxima.